Na tarde desse sábado, a comissão de apuração fez a verificação da zerésima, que é o procedimento que certifica que não há nenhum voto no sistema de apuração. Com o relatório em mãos, o juiz afirmou que foi dado o passo inicial para os trabalhos. Ao todo, serão 14.249 sessões com urnas e mais de 4.848.000 eleitores aptos a votar. E espero que todos, absolutamente todos os eleitores comparem suas urnas para expressar sua opinião. Todos os votos computados serão transmitidos via satélite e caso falte energia, baterias devem garantir o funcionamento do sistema. Mesmo assim, o juiz avalia com cuidado a apuração devido às peculiaridades do Estado, como as travessias nos rios. Aqui nós dependemos, por exemplo, de marés para a transmissão do material da sessão eleitoral para o ponto de transmissão. O tribunal está trabalhando com uma previsão de, às 21 horas, já termos o resultado da eleição e, por volta de 23 horas, termos encerrada a apuração. O tribunal está trabalhando com uma previsão. O tribunal está trabalhando com uma previsão.